Música O Galpão Crioulo do Palácio Piratini recebeu nesta quinta-feira o lançamento da nona Feira Gaúcha da Faca Artesanal que celebra o ano inteiro de atividades de cutelaria. A exposição que reúne associados e produtores será realizada nos dias 9 e 10 de dezembro no shopping DC Navegantes em Porto Alegre. Vem gente de São Paulo, Curitiba, Brasília, Argentina, Uruguai que abrilhanta a nossa feira, coloca peças bem diferenciadas em relação ao que a gente tem hoje, porque a gente vive muito diretamente a faca gaúcha, mas tem N modelos e formas, designs de facas pelo mundo afora por culturas de cutelaria. Ao todo, serão mais de 80 expositores de diversas regiões do país e até do exterior. A expectativa é de que cerca de 3 mil pessoas visitem os estandes para conferir desde as facas mais simples a exemplares raros. A faca artesanal, ela tem uma história e uma simbologia muito grande na direção daquilo que a nossa população sempre fez, de trabalho, de luta, de mudança, de transformação e de uma grande caminhada. E além de ser o símbolo dessa esperança que se quer construir de novos dias. Então, aquilo que é tradicional e que é um pouco aparentemente antigo, carrega consigo também a vontade de continuar acreditando que é possível fazer muitas mudanças e transformações para melhorar a vida das pessoas. O Rio Grande do Sul é referência na produção de facas na América Latina.